O que é que você não tem aqui mesmo? Doidão? A comida da minha mãe é comida mineira, é uma fermentadinha. É quando ela faz comida gostosa, né? Mas quando ela ficou com a sol, tá fazendo comida sem sal. Pode ser? Pode. O cabo tá onde? Mas tá o carregador, tá tudo? Mamãe, tá carregando só? Não, me deu como carregar o meu computador.